MG2, oferecimento, Rezato, conheça a independência residenciais e Grupo Candelária, compromisso e respeito sempre. Trajeto entre Jujufor e Rio de Janeiro tem reajuste no pedágio. A partir de quarta-feira, quem pegar a BR-040, nesse trecho, vai pagar mais caro na tarifa. A Polícia Civil de Barbacena investiga a Agência de Turismo por suspeita de estelionato. Prejuízo é de quase meio milhão de reais. A Covid-19, adolescentes entre 12 e 17 anos já podem buscar a terceira dose contra a doença em Jujufora. Isso e muito mais agora no MG2. Boa noite. A gente começa com um alerta para os motoristas que passam pela região central de Jujufora. Uma obra emergencial da Sesama, na avenida Olegário Maciel, provocou mudanças desde cedo no trânsito. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a obra acontece no trecho entre as ruas Silva Jardim e Benjamin Constant. O trânsito está sendo desviado pela contramão na rua Silva Jardim, entre Olegário Maciel e a Vila Ela Filho. A rua Vila Ela Filho também está com sentido invertido, a partir do cruzamento com a Benjamin Constant. É um trecho de tradicionalmente muito movimento, principalmente agora, no início da noite. E como são muitas as mudanças, é bom ter atenção, se possível, até evitar o trecho. Segundo a Prefeitura, a previsão é que a obra termine por volta de 8 horas da noite de hoje. Até lá, agentes de trânsito controlam o fluxo na região. E está acontecendo agora, na avenida Itamar Franco, uma manifestação contra a situação dos ônibus em Jujufora. Temos imagens ao vivo desse trecho. Olha só, o trânsito está complicado nesse trecho da Itamar Franco. A gente vê agora um trechinho da Padre Café. Segundo os telespectadores que enviaram informações para a gente, um ônibus estragou na pista de subida da Itamar Franco. E por isso, os passageiros desceram e interditaram esse trecho. A gente vê agora nas imagens ao vivo, agora a gente está vendo esse trechinho da Padre Café. Mas daqui a pouco a câmera da CETRA vai movimentar. Olha só, a avenida Presidente Itamar Franco está completamente parada nesse trecho que fica próximo do cruzamento com a Padre Café. Mas a manifestação mesmo acontece na pista de subida próximo à rua Monsenhor Gustavo Freire. Perdão. A Secretaria de Mobilidade Urbana confirmou a interdição no trecho. Diz que essa confusão começou após uma falha mecânica num ônibus da linha 537. Os passageiros fecharam as duas pistas da rua em protesto. A polícia está no local tentando resolver essa situação. Nós, inclusive, recebemos um vídeo de um telespectador que estava no meio dessa confusão do trânsito. Olha só. Bom, daqui a pouco... Aí, confusão pegando aqui na avenida Itamar Franco, ó. Tá vendo, ó? Confusão generalizada aí, ó. Cadu pegando, não sei o que que é não, mas está todo o trânsito engarrafado. Polícia na contramão. Tá tendo um desacerto aí, ó. Pois é, esse vídeo enviado aí pelo Jair, então, foi do início da manifestação na presidente Itamar Franco, na subida da presidente Itamar Franco, depois que mais um ônibus estragou em Juiz de Fora. A gente segue acompanhando e ainda nessa edição voltamos com imagens ao vivo do local. Os acidentes de trânsito são a maior causa de mortalidade pelas ruas e rodovias de Minas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. no mês que é marcado.